Música Boas pessoal, trago-vos uma novidade que pode ser muito boa para o canal, malucos. Eu sou o Vítor, nós somos três comandos e nós arranjamos uma parceria com a Grow Up Gaming. Alguns de vocês podem conhecê-los pelas suas, pronto, pelo seu envolvimento em esportes, etc. Outros mesmo porque eles suportam muitos streams e há muitos streamers que trabalham para eles, principalmente no Twitch. Eles agora arranjaram basicamente uma equipa para lidar com youtubers e pessoas que fazem stream no YouTube, que é uma coisa, entre aspas, mais recente. E eu, pronto, falei com eles e eles aceitaram e estou muito grato por isso. As pessoas vão começar a ver agora no nosso banner o logo deles, etc. E pode ser que seja uma parceria pessoal, que a longo prazo seja uma coisa muito boa. Pode ser que o nosso canal cresça mais com eles e que nós até os ajudemos a eles a ser mais divulgados no YouTube. E, rapaz, parece-me que é pessoa muito boa. Tenho um amigo meu, expressivo, que há pouco tempo entrou para lá. E, pronto, falo-me bem deles, etc. Conheço alguns streamers, conheço uma streamer em específico, que foi a primeira pessoa que eu vi que fazia parte dos Grow Up Gaming, que é a Mariana Icegirl Esteves, que eu por acaso estava numa stream dela. E vi lá o Grow Up Gaming, foi por aí que eu comecei a conhecê-los. Porque eles, pronto, são muito conhecidos a nível nacional, mas eu estava um bocado fora. Porque, pronto, eu não sou uma pessoa que veja muitos vídeos, etc, portugueses. Sou mais uma coisa, tipo, internacional, mas... Vídeos como TotalBisc, etc, coisas mais informativas e não tanto o gaming do Twitch. Principalmente porque o Twitch, eu consigo fazer lives para lá, mas eu para ver coisas no Twitch é absurdo, tipo. Nem vou te explicar. O Twitch a mim encrava-me de uma maneira que nem com 100 megas download. Eu, às vezes, consigo ver streams, que outras pessoas conseguem, o que é muito estranho. Mas era só isso, pessoal. Um vídeo curtinho, só dizer-vos que temos o nosso novo partner, que é a Grow Up Gaming. Estou muito orgulhoso disso, pessoal. E posso ser que vejam mais coisinhas para a frente, agora, entre nós, basicamente, fazer mais streams, etc, pelo nome deles. Por isso, malucos. Eu sou o Victor. Nós somos os teus comandos. Muito obrigado pelo vosso apoio. E eu vejo-vos no próximo episódio, malucos. E a Grow Up Gaming, muito obrigado. Legenda por Sônia Ruberti